TÃO CONTINUAMENTE Que a vida se foi, foi por um pavio O que foi se me deu, tanta coça Santa moça me fez navegar Por entre as águas turvas, surdas do céu Quem não conhece o bicho de sete cabeças Chega perto disso, eu te direi ao ouvido E quem não sente é como quem não vê Dizia alguém Lança poda por limpimpim E diz adeus ao amém Lança poda por limpimpim E diz adeus ao amém Eu te direi ao ouvido E quem não vê é como quem não sente Dizia alguém Deixa-me entrar leve No teu camarim Faz comigo amor Serai então frenesim A paixão começa Onde tu quiseres Leonor Tal como acaba a peça No início da dor Solto o karma Já não sou mais bem-vindo Escondo a armadura E continuo sorrindo Porque em vão Nada será Até tu fez-te o crescer Então Alguém tão lindo assim Dá um passo e Vem comigo na barca Ai marca Dança Salta Traz um pouco de força Para da forca Eu poder escapar E lezo que fui Maruj Que sou A boina Voou A rema Avemos a ter Vamos Viagem mais longa Acredita Maréia mais calma Podes Alcançar Terra à vista Avemos a ter Vamos Viagem mais longa Acredita Maréia mais calma Podes Alcançar Terra à vista Perto dos teus braços Perto de mim Barco navegador Sem norte Sem fim Sem dias A nora Busca da boa hora Teu lema orienta Teu olhar setim Teu cais É novidade No ar E mais um homem ao mar E o resto é conversa Fica mexe Vira creche E volta a pensar Na morte da bezerra E não has de voltar À tua proa que enjoa De tantos levar Sete dias, semana Sete odores e mana Abre, baixa, tira, encaixa Sei que gostas da faixa Sereia das águas Sereia das mágoas Leonor Aqueles que pescam a dor Por trás, pela frente Seja lá como for Leonor Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto